Porque que às vezes tem meninos, se a gente for ver até da nossa fase de moleque, vocês subiram bem mais novos, eu subia pra treinar no Guarani, às vezes voltava aquela coisa. Você subia, você ficasse alguns dias treinando com os caras, a hora que você voltava a jogar no sub-20 ou na categoria abaixo, você parecia que era outro atleta. Sim. Nível de exigência, é tudo diferente. A sua preparação emocional, ela é toda diferente. A maneira que o cara chega em você, e antigamente era pior isso, hoje você vai, nós pegamos meninos subindo lá, não é folgado ou não é folgado? Por quê? Precisa sofrer. É o sofrimento, o jogo é um caos, né cara? Seja no futsal, seja onde for. Mas, por exemplo, eles não querem sofrer hoje, né? Não. Isso, e para fechar o assunto da molecada, não querem sofrer. Eles não têm essa resiliência que a gente tinha, né? Mas o processo ajuda para isso, né? Vou dar um exemplo simples do que a tecnologia trouxe. Eu, para eu ter uma chuteira em Curitiba, eu tinha que esperar alguém ir para a Cidade Leste, no Paraguai, para comprar uma chuteira. Eu ainda dei sorte que o Cazu, aquele ponto esquerdo que está jogando até hoje lá no Japão, está com 180 anos. O Cazu está com 50 anos. O Dali tentou seguir ele, mas para a Cidade Leste, não chegou lá. O Cazu, o Cazu acho que está com 56 e segue jogando. O Cazu jogou no Curitiba em 89. Então, o pai dele era um empresário de futebol, ele trazia japoneses novinhos, com 14, 15 anos. E aí foi minha sorte, porque essa japonesada dava chuteira para a gente. Mas se o cara quisesse uma chuteira, ele tinha que esperar, ele tinha que comprar em algum lugar, alguém tinha que viajar e trazer. Hoje o cara quer uma chuteira, ele entra no celular dele e compra a chuteira pela internet. É tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. Então, por exemplo, quantas vezes você jogou num campo de terra? Hoje não existe mais campo de terra. Qualquer campo de terra, o cara põe um carpê, que agora eles falam que é campo sintético. Mas não é sintético, é um carpêsão verde. E o cara prefere jogar naquele carpê duro do que jogar na terra. Então, por exemplo, você pega meninos de 14 anos, que eles falam assim, pô, tem que molhar o campo para a gente jogar. Então, o processo também ajuda para que eles não criem. Por exemplo, eu trabalho no São Paulo, que os meninos, eles não vão para a escola sozinhos. Meninos de 15 anos não vão para a escola sozinhos. Você ia para a escola com alguém? Você está louco. Eles não vão para a escola. O ônibus pega, lá dentro do clube, deixa na porta da escola, traz para a porta do clube. Ah, é uma responsabilidade e tal. Sim, é. Mas aos 15 anos, você já começa a ter alguma autonomia. Eles não têm. Então, como é que você vai criar algo que o próprio processo não permite que se crie? É duro da gente administrar? Eu com 15 para 16 anos, que eu cheguei em Campinas, daí meu pai, agricultor, dificuldade e tal, foi ser cobrador de ônibus em Campinas. Chegou lá, meu pai trabalhava, eu precisei pegar um ônibus para ir para a escola nova, primeira vez. Pegar sozinho. Cara, é a dor de barriga mais importante que você tem na vida. Você tem que entrar no ônibus, você não sabe qual é o ônibus direito, você não sabe aonde você vai descer direito, porque você não sabe o caminho. É o maior exemplo que você tem que ter. É desse jeito. Outras coisas mudaram. Por exemplo, você pegava um menino de 11 anos e ia viajar com o time. Ficava onde? Numa escola. Media no colchãozinho, dormia lá no colchão. Conetizão. O que acontece hoje? Hoje os pais se organizam, os pais vão juntos, os pais se organizam, os pais vão juntos, pega um hotelzinho, fica todo mundo no hotel. Quantas vezes o seu pai te viu treinar com 11, 12 anos? O meu nunca me viu. Hoje os pais levam os meninos, assistem o treino, participam. Então tudo isso também mudou. Como é que você vai criar um ser humano mais forte se você está protegendo o tempo todo? Então o menino não viaja sozinho, o menino não come sozinho, a autonomia do menino é muito baixa, é muito pequena. O que você quer? Eu vou lá no balcão pedir. Então assim, você pega, por exemplo, que você jogou no Uruguai, as dificuldades no Uruguai são maiores que no Brasil. Então quando você encontra um jogador... Que na Argentina também. Então quando você encontra um jogador uruguai que chega num nível maior, o nível de dificuldade daquele cara ali foi muito maior do que o de um jogador brasileiro, por exemplo. Ele sofre muito. Então é... Como que cria essa resiliência se o processo não permite?